É isso aí pessoal, aqui é o Arimar do canal Aventura sobre as Águas, mais uma vez já pedindo para você deixar o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e vamos hoje mostrar uma imagem aérea como está o nosso cais hoje aqui em Araguatins, no estado do Tocantins, imagem aérea e também sobre as águas, confira todos os nossos conteúdos aqui, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, comente, compartilhe e venha para cá conferir tudo o que está acontecendo no nosso canal, é isso aí, compartilhe, comente e faça o canal crescer, um abraço e vamos lá! É isso aí pessoal, aqui nós estamos contemplando aqui o nosso cais do porto em Araguatins, Araguatins Tocantins, vou ter plantas com imagem aérea, a enchente e aqui já uma parte do cais que foi reconstruída está quase finalizada, está quase finalizada né, e vamos mostrar aqui o nosso beiradão, quanto está cheio de Araguatins, vai conferindo tudo aí, todo o que está mudado aqui, o nosso cais do porto em Araguatins Tocantins. Não deixe de acessar a página Brunha Araguatins, viu? Confira as imagens aí! Deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, compartilhe, comente e mais uma vez agradecer aos nossos mil inscritos, viu? Você não vai perder nada, confere tudo aqui no canal, juntamente conosco! jeto Or advance-ten-se no canalira E aí 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 Se inscreva no canal 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 É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo Né? As nossas imagens aéreas Imagem também sobre as águas Vai conferindo tudo aqui Para que a gente finalize esse vídeo E já pedimos para você dar o seu like Se inscrever no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal